Dia 30 de janeiro é dia da Santa Martinha. O pai de Martinha era um homem público, eleito três vezes cônsul de Roma. Ele pertencia à nobreza, era muito rico e cristão. Quando a menina nasceu, no começo do século III, o acontecimento foi amplamente divulgado na corte, entre o povo e pelos cristãos, pois a pequena logo foi batizada. Martinha cresceu em meio a essa popularidade. Muito caridosa, alegre e uma devota fiel ao amor de Jesus Cristo. Com a morte de seu pai, a jovem recebeu de herança duas fortunas. Uma, material, composta de bens valiosos, e a outra, espiritual, pois foi educada dentro dos preceitos do cristianismo. A primeira, ela dividiu com os necessitados, assim que tomou posse da herança. A segunda, foi empregada com humildade e disciplina, na sua rotina diária de diácona da igreja, na sua cidade natal. Desde o ano 222, o imperador romano era Alexandre Severo, que expediu um decreto mandando prender os cristãos para serem julgados e, no caso de condenação, seriam executados. Chamado para julgar o primeiro grupo de presos acusados de praticar o cristianismo, o imperador se surpreendeu ao ver que Martinha estava entre eles e tentou afastá-la dos seus irmãos em Cristo. Mas ela reafirmou sua posição de católica e exigiu ter o mesmo fim dos companheiros. A partir deste momento, começaram sucessivos fatos prodigiosos, que culminaram com um grande tremor de terra. Primeiro, Alexandre mandou que fosse açoitada. Mas a pureza e a força com que rezou, ao se entregar à execução, comoveram seus carrascos e muitos foram tocados pela fé. Tanto que ninguém teve coragem de flagelar a jovem. O imperador mandou então que ela fosse jogada às feras, mas os leões não a atacaram. Condenada à fogueira, as chamas não a queimaram. Martinha foi então decapitada. No exato instante de sua execução, a tradição narra que um forte terremoto sacudiu toda a cidade de Roma. O relato de seu testemunho correu rápido por todas as regiões do império, que logo atribuiu à santidade de Martinha. Todos os prodígios ocorridos durante a sua tortura. Assim como o terremoto ocasionando um sem número de conversões. No século IV, o Papa Honório mandou erguer a conhecida Igreja do Fórum, em Roma, para ser dedicada a ela. Dando novo impulso ao seu culto por mais 400 anos. Depois, as relíquias de Santa Martinha ficaram soterradas e sua celebração um pouco abandonada. Durante um certo período obscuro vivido pelo cristianismo. Passados mais 500 anos, ou melhor, 14 séculos após seu martírio, quando era Papa, o dinâmico urbano VIII, muito empenhado na grande contra-reforma católica e disposto a conduzir o projeto de reconstrução das igrejas. Começou pela Igreja do Fórum, onde as relíquias de Santa Martinha foram reencontradas. Nessa ocasião, proclamou Santa Martinha a padroeira dos romanos e ainda compôs hinos em louvor a ela, inspirado na vida imaculada, da caridade exemplar e do seu corajoso testemunho a Cristo. Santa Martinha, rogai por nós! E antes de finalizarmos o vídeo, se você ainda não for inscrito no nosso canal, agora é o momento de se inscrever e ativar também o sino de notificações. Dessa forma, você ficará por dentro de todas as nossas histórias, reflexões e orações. E se você gostou do vídeo, é muito simples, deixe aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo com as suas pessoas queridas, que você vai fazer a gente muito feliz. Por hoje é só, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus!